O movimento dos agentes penitenciários completa 10 dias hoje no estado de Rondônia. Já teve algumas situações na capital, Vilhena, dos presidiários que se fizeram motim, enfim. Mas aqui, o município de Rolim de Moura, a gente vai conversar agora com o Antônio Bianchi, que faz parte do CG Peron, que é um dos delegados regional aqui do município de Rolim de Moura, que vai explicar pra gente a real situação aqui no município de Rolim de Moura. Os servidores estão trabalhando dentro da operação padrão e algumas coisas estão sendo limitadas. Por exemplo, no dia de visita, ou ocorreu a visita porque os diretores estão ajudando a fazer essa visita, o efetivo que se tem conseguiram fazer, porém suspenderam a atividade do banho de sol, os apenados não estão tendo essa atividade, pra que se consiga fazer essa visita. Em outras cidades, como o efetivo é muito menor e a quantidade de preços muito elevada, igual a exemplo do PAN, 600 apenados pra 5 servidores trabalhando, então não se consegue fazer porque às vezes os servidores suspenderam fazer esta em todo o estado de Rondônia, então não tem condições de fazer. Aí se suspende realmente as visitas por medida de segurança para os servidores, para os apenados e as pessoas que vêm adentrar ao sistema prisional. Então, o Rolim de Moura hoje, estamos com uma problemática maior hoje no semiaberto, que teve que limitar a quantidade de visitantes, diminuir a quantidade porque são apenas 3 servidores para 70 apenados e 70 apenados praticamente soltos. Então, assim, está tendo fugas constantes no semiaberto, já vem acontecendo rotineiramente por falta de estrutura. Então, assim, onde está tendo um problema maior, está sendo hoje o semiaberto. Mas estão tentando fazer da melhor forma possível, priorizando a segurança dos servidores. A penitenciária regional de Rolim de Moura, por enquanto, está tranquila, devido aos diretores que estão auxiliando e os servidores deixando de fazer algumas atividades por falta de servidores, porque não tem condições de fazer o banho de sol e ao mesmo tempo colocar aí 40 visitas, 40 apenados dentro de um barracão com aí mais ou menos 60, 70 visitantes. Então, não está ocorrendo o banho de sol devido a isso. Mas, no momento, está dentro da normalidade. Ainda não precisou da intervenção da PM, igual já está ocorrendo em todo o estado de Rondônia. Rolim de Moura não descarta essa possibilidade aí no andar do movimento Operação Padrão, mas até o momento não foi utilizado. Hoje aqui o presídio tem quantos procediários aqui, Antônio? Olha, o presídio está contando aproximadamente 200, 120 apenados. Tem mais ou menos quase 30 apenados mulheres também. Então, está acima da capacidade. A capacidade da penitenciária é 120, então está acima da capacidade. E continua chegando preso normalmente, recebe com mandato judicial. Normalmente, de acordo com o que vai chegando, a unidade vai aceitando sem nenhum problema, vai recebendo esses apenados. E agora, até o momento, não tem nenhuma resposta do governador sobre a aparatação de vocês, se vai ter fim, se vai ter negociação, até agora continua do mesmo jeito. Cara, até o momento, continua da mesma forma. O governo só teve a reunião na segunda-feira passada, o governo ainda não se manifestou, simplesmente está tentando quebrar o movimento, dizendo que os servidores estão de greve da categoria, porém não estamos. Quero deixar bem claro à população que os servidores agentes penitenciários estão na operação padrão, trabalhando dentro da legalidade, buscando simplesmente seus direitos, que é um acordo do governo para com a categoria, que é o realinhamento salarial, que a categoria já está seis anos sem reajuste. Desses seis anos, o atual governador, Marcos Rocha, esteve à frente da pasta da Secretaria de Justiça como secretário por três anos, então sabe de toda a realidade do sistema prisional, dos servidores, questão de salário, questão de segurança, local insalubre. Então, assim, não há perspectiva no momento de parada, porque o governo está buscando de formas para quebrar o movimento, para dar ilegalidade, para que o Tribunal de Justiça multe os servidores, porém, como estão dentro da legalidade, isso aí não pode acontecer, porque os servidores estão trabalhando, porém estão fazendo o que manda a legislação vigente hoje, dentro da portaria 2069, que é trabalhar dentro da segurança, que traz para a penitenciária, para os servidores e para quem adentra ao sistema prisional. Então, assim, até o momento, vamos continuar trabalhando na legalidade, até o governo chamar para conversar e entrar no acordo. Até o momento não tem nada de conversa, de negociação com o governo, até o momento está tudo tranquilo. O governo está tentando quebrar o movimento e a categoria continua com a operação padrão. Agora, Antônio, uma situação que surgiu esse final de semana foi sobre a comida dos presidiários aqui, que foi encontrado o lesbo e tal, a gente quer saber se isso realmente procede, se isso chegou a acontecer aqui. Então, fui pego surpresa também sobre essa situação hoje de manhã, com essa matéria, não sei quem fez essa matéria, mas, porém, se aconteceu esse fato, foi decorrente do meio do ano até o final do ano, em duas situações, se ocorreu realmente, com certeza, feito perícia, mas não condiz com o laudo que foi feito. Porque a cozinha, ela passa por fiscalização, a alimentação dos apenados são boas, é uma alimentação que vem adequada para o apenado. No decorrer da semana, vem toda alimentação, vem uma a mais, para que os servidores possam estar fiscalizando essa alimentação, e é retirada uma vez por semana uma alimentação dessa e mandada para o fórum, para que seja feita a devida fiscalização. Então, eu acredito que esse fato não tenha ocorrido, ou se ocorreu, mas é um fato isolado, que pode acontecer em qualquer lugar, de repente, de ter ocorrido. Mas pode ter sido plantado também para causar toda essa situação. Mas eu acredito que, dentro da normalidade, em tanto tempo, apenas dois fatos em curto prazo de tempo, que também não tem nada a ver com o movimento, com a operação padrão, esses relatórios são mandados a cada cinco meses, a situação aconteceu, parece que, em julho e setembro, então, só agora que foi mandado o relatório, há pouco tempo atrás, mas eu não acredito que realmente tenha acontecido essa situação aí. Porque, feita a fiscalização pela Vigilância Sanitária, não é avisada, é chegada de surpresa na cozinha, é fiscalizada. Então, é feito todo um procedimento para que a cozinha forneça essa alimentação adequada para os apenados.